Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber e eu tô muito bem, obrigado por perguntar. E olha, tem gente que tá me atacando por causa do PT! Vamos começar. Eu não tô brincando não. O PT tá me causando alguns danos. Vou explicar. Olha, quem me conhece sabe que eu não suporto o partido dos trabalhadores. Peraí, eu não sou uma pessoa alienada. Eu sei que o PT fez coisas boas para o Brasil, mas o PT também fez muita coisa ruim. Aliás, como qualquer partido político, né? Tudo tem um lado bom, como tem um lado ruim. Isso é o equilíbrio. Se bem que eu adoraria que política só tivesse o lado bom. Mas isso não acontece. Agora, por detestar o PT, isso não significa que as pessoas tenham o direito de me atacar. E aí, peraí, parece que tá meio confuso o que eu tô explicando aqui, né? Mas vamos tentar entender. Bem, a gente acabou de saber o resultado da eleição para presidente do Brasil. E quem ganhou, novamente, foi a senhora presidenta, porque ela gosta do A no final, Dilma Rousseff. E eu fiquei muito infeliz com isso. Mas eu vou ser bem honesto contigo. Eu sinceramente acho que se tivesse Aécio lá, tendo o Dilma... Dilma? Não, Dilma. Seria tudo uma grande porcaria, porque eu não confio em nenhum partido político. Acha que, principalmente, esses dois são uma das maiores máfias que esse Brasil tem. A gente tá cansado de ver tanta corrupção, tanta coisa errada, que foi pra lá de divulgada nessa campanha política. Aliás, vou até fazer um adendo. Eu acho que campanha política deveria ser feita para eles falarem sobre plataformas políticas. Pra eles falarem sobre o que eles pretendem mudar no Brasil. E não só pra ficar apontando o dedo no nariz do outro e ficar falando mal. Mas, enfim, deixa eu te contar o que aconteceu. Existe uma senhora. Quer dizer, existia uma senhora no meu Facebook. Eu vou chamá-la de Britney, porque Britney combina com ela. Ela é loira, tem os cabelos cacheados e ela se acha linda, maravilhosa. Só que não. Enfim, essa Britney, eu já havia trabalhado com ela mil anos atrás. Gente, isso é velho até que dói. E perdi o contato, mas era uma pessoa que eu até admirava. Não sei se eu posso falar admirava. Enfim, por causa de uma coisa também, eu não vou deixar de gostar da Britney, né? Anyway, nunca mais tive contato com a Britney, mas a Britney continuava no meu círculo de amigos do Facebook. E, recentemente, eu coloquei no meu Facebook e também no meu Instagram a seguinte frase. Eu moro na Austrália, sou australiano com muito orgulho, com muito amor. Essa foi a minha forma de mostrar o meu amor por esse país que eu amo, porque eu amo a Austrália. E também mostrar o meu descontentamento com o Brasil. Mas, nessa frase, eu não falo que eu odeio o Brasil. Depois, algumas pessoas comentaram, falando que eu já era sortudo, porque eu tava aqui, aquela coisa nada que eu já sabia. E aí eu coloquei que eu tava muito puto com o resultado das eleições e que eu ia começar a escrever Brasil com Z. Porque, afinal de contas, é assim que a gente escreve na Austrália. E aí começou um certo sarcasmo. Não tem sarcasmo nisso, não. Eu não quero mais me referir ao Brasil com S, porque eu não me sinto mais conectado ao Brasil. Eu não tenho essa mesma conexão como eu tinha antes. Então, o Brasil, pra mim, passou a ser um país que tá lá. Tá longe de mim. Apesar de eu ainda ter muitas pessoas que eu amo no Brasil. Mas eu não falo só com brasileiros, não. Eu falo com angolanos, eu falo com brasileiros também, claro, a grande maioria. Eu falo com português, eu falo com muita gente que fala Brasil. Além de gente que tá espalhada nesse mundo eu inteiro. Enfim, só porque eu falei isso, a Britney ficou irritadíssima. E aí se deu no direito de entrar no meu Facebook me dando lição de moral. dizendo que eu devia aceitar que a democracia falou mais alto, que o PT ganhou. Eu não falei nada disso. Eu só estava descontente. Mas o fato de falar que eu sou australiano, ué, vai deixar a Britney irritadíssima? E aí, aonde é que eu quero chegar no meio disso tudo? A Britney serviu como exemplo pra mostrar o quanto as pessoas estão irritadas, raivosas e desconexas com a realidade. Gente, numa democracia a gente tem o direito sim de falar o que a gente pensa. Desde que a gente não ofenda o outro. Eu não fiz absolutamente nada pra ofender ninguém. Eu só expressei o meu amor pela Austrália. E aí, a Britney, que representa esse monte de gente que adora o PT, que aliás não tem nada de mais, isso é democracia. PT ganhou, tem que aceitar. Não foi a escolha da maioria, mesmo que tenha sido apertado, foi a escolha da maioria. Então é a democracia. Ah, volta. Aí a Britney se deu no direito de me dar lição de moral, dizendo que eu tenho que falar o que ela quer. E não é assim. Em primeiro lugar, eu não dou direito a ninguém de entrar no meu Facebook ou qualquer das minhas redes sociais pra ficar me atacando, pra ficar me xingando. Você tem o direito sim de falar o que você quiser. Mas também tem que estar preparado pra eu te bloquear e pra eu não querer mais contato contigo. Porque se eu não estou te ofendendo, quer dizer, eu não estou te ofendendo de forma direta, porque se você se sente ofendido com algo que eu falo, muito fácil, sai daqui. É tão fácil, né? A gente não continua dialogando com quem não vale a pena. Eu penso desse jeito. Se não gosta de mim, sai. É muito mais fácil. Que fiquem os que gostam de mim. Aliás, a vida é desse jeito, né? A gente não tem que perder tempo com o que a gente não gosta. Mas a Britney ficou atacadinha. E além de me dar lição de moral, ainda deixou claro que não podia esperar outra coisa de mim do que ficar falando mal do Brasil. Olha, Britney, o que eu queria te responder na hora é que você merecia uma boa sorra de pica. Mas como eu sou uma pessoa educada, eu falei, não, não vou falar isso. Eu na hora até fiquei com raiva, mas sabe, depois até não estou mais com raiva de você, não. Se quiser voltar a ser minha amiga, tudo bem. Só pedir pra ela fazer o favor de sair do meu Facebook e pra não ficar me importunando. Enfim, Britney, que você seja muito feliz e pare de ficar atacando as pessoas. E aceite que a sua Dilma venceu. Então você, Britney, do lado da Dilma, vão ficar felizes pelo menos por mais quatro anos e não ataquem as pessoas que não pensam como você. Mesmo que eu tivesse falado que eu adoro o Aécio, que eu amo, que é o que não é verdade, você não teria o direito de entrar no meu Facebook e falar as barbaridades que você me falou. E a Britney fala que não é democrático, que eu coloquei, que o povo australiano jamais falaria uma coisa como essa. O povo australiano fala que é uma Austrália sim. Mas ela, a Britney, quis dizer que um australiano jamais desmerece o país que ele nasceu. Muito pelo contrário, o povo australiano quebra o pau. De boa, tá? Não com violência. Mas o povo australiano, quando não aceita alguma coisa, briga sim. Mas não é igual o que está acontecendo no Brasil. Esse ataque, que aliás nem é velado, esse ataque que as pessoas têm o direito de falar barbaridades. Tanta coisa falando que nordestino é isso, que nortista é aquilo. Não é por aí, né, gente? A gente não pode ficar xingando o nordestino e o nortista por ter votado na Dilma e falar que o Sul votou no Aécio. Não é desse jeito. A gente não pode ser xenofóbico. Aliás, eu nem vejo xenofobia em muitas coisas. Eu acho que as pessoas estão exagerando. Uma coisa que é fato é o norte e o nordeste, na sua grande maioria, junto com Minas Gerais e Rio de Janeiro, elegeram o PT. E o resto do país elegeu o PSDB. Que aliás não elegeu coisa de cima nenhuma, né? Porque eles perderam. Agora, o fato de dizer que o norte e o nordeste, na sua grande maioria, apoiaram o PT, isso é fato. É fato. A grande maioria votou no PT. Ponto final. Então, falar que existe essa separação, eu não acho nem que seja uma separação de que o Brasil são duas coisas diferentes. Eu acho que é uma separação, sim, de preferência política. É ponto final. Não tem que ficar, ai, atacando um porque o outro é burro, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Não, nós somos brasileiros e é isso que importa. A gente tem que se respeitar. Tem que respeitar as diferenças. Temos que respeitar também o que o outro quer. Às vezes, o que você quer não é o que eu quero. Eu, por exemplo, não gostaria de ter o PT mais quatro anos no governo, mas ele, infelizmente, vai ficar mais quatro anos. E democracia é isso. É aceitar o que o outro quer. Se a grande maioria venceu, ponto final. Mas nada de ficar falando mal de gente de lá de cima ou de lá de baixo, porque eles não concordam com o que você pensa ou com o que eu penso, né? É pra isso que nós somos diferentes e é isso que mostra que somos pessoas cultas, que somos pessoas preparadas, porque a gente tem o poder de dialogar e deixar claro. Não gosto disso, mas tem que aceitar. Democracia, não é isso? Olha, não sei se ficou claro aqui o que eu te falei. Parece que ficou meio confuso, né? Mas o que eu quero te dizer é o seguinte. A Britney, representando esse monte de gente que votou na Dilma, que está se sentindo atacada ou até os aécios da vida, não tem o direito de ficar falando mal um do outro. Não tem o direito de ficar com esse discurso raivoso atacando outras pessoas só porque não concordam com o que elas pensam. Então vamos nos respeitar, vamos entender que as pessoas são diferentes sim e vamos tentar sempre dialogar porque é através do diálogo que a gente chega a um senso comum, não é? Mesmo que eu não concorde. É isso. Bom, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bicho. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho